A própria morte, terra adorada, o Brasil é frio, a infância do Brasil, o bato é rada, o inimigo desde o sol do lugar, o Brasil é frio, o Brasil é frio, o Brasil é frio, o Brasil é frio, Já vai ser a vermelha, já vai ser a vermelha.